Música 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 Fala rapaziada beleza O VEGAS ESTRENHA VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio Número 22 da nossa série de Minecraft Liga 8, 8 8, 8, faz quadradinho de 8 Faz quadradinho de 8 Faz quadradinho de 8 E bem galera, hoje eu estou muito animado Porque eu estou bem melhor da minha gripe Que eu estava, então velho, eu estou podendo gravar Numa boa, então vamos lá Galera, beleza? Bom, eu queria pedir pra vocês Avaliarem o vídeo com o seu like aí embaixo Porque isso me ajuda pra caramba, beleza? Então se você puder dar aquele tapão aí embaixo Que é nóis, ok? Então vamos lá Mano, mano Tô empolgado né Melhor me segurar né Melhor eu me segurar Melhor aquietar a perca Ai Beleza, tô com uma tossezinha Mas isso daí é suave Bom galera, quem que eu tô gostando Deixar no meu time ultimamente? Bom, o meu time principal Tá isso daqui ó galera, tá isso daqui ó Deixa eu mostrar pra vocês como que tá Tá o Blaziken né O Blaziken é do meu time Sem dúvidas Aí tá o Blastoise Aí o Scyther Mano, o Scyther Vocês não estão ligados O Scyther Ele tá um pokémon Tão forte Mas tão forte Mas tão forte Vocês não estão ligados Ele só é um pouco fraco Contra alguns ataques Entendeu? Mas ele é muito forte Bom A minha equipe de começo Ela está assim ó Blaziken Blastoise Scyther Braviary Snorlax E o Hitmonlee Bom Eu precisava de um pokémon elétrico Tá ligado? Um pokémon mais Sei lá Um elétrico Um Electrabuzz Um Pikachu Eu tenho o Jouton Eu sei que eu tenho o Jouton Eu tenho que treinar ele Tá ligado? Eu tenho que treiná-lo E eu queria treinar pra caramba Um Gengar Um Gengar na minha equipe Seria essencial Tipo eu colocar ele no lugar ali do Sei lá Do Não sei mano Qual lugar eu poder colocar Tá ligado? Mas meu Eu quero muito um Gengar Eu não achei nenhum Na verdade eu achei um Ghastly Mas eu não consegui pegar ele ainda Eu fiquei bem triste Eu fiquei bem triste Sabia a Vaquinha? Sabia a Vaquinha? Que eu fiquei bem triste Beleza Bom Vamos seguir aqui Eu tô com um pokémon que voou? Tô com um Braviar Mas fica meio bugado voar com um Braviar Caraca Meu Eu poderia pegar um Femfe E transformar ele em Amparos O que vocês acham? Você acha que fica legal? Eu não sei Não sei velho Calma aí Bem galera Voltei aqui Eu tive uma pequena crise de tosse aqui Mas ok Vamos continuar aqui Bom O que eu tava falando Eu queria um pokémon elétrico Sei lá Um Electrabuzz Não sei velho Não sei Ah mano Eu queria pegar um pokémon Moa Eu tô sem pokébola também né Agora eu tenho uma pokébola Agora eu tenho cinco pokébolas Eu tenho quatro Duskball E uma Cherish Ball Eu não sei pra que que serve essa pokébola vermelha aqui Uma pokébola misteriosa Parece Sei lá velho Meio estida Mas vamos ver né Vai que ela é boa né Não vou zoar Vai que ela é boa Vai que ela é boazinha né Vai que ela faz alguma coisinha de bom Não sei o que Bom Vamos continuar aqui Eu precisava voar também os meus pokémons né galera Eu precisava voar eles mano Pra que sei lá velho Eu tipo assim Eu tô ligado que meus pokémons estão fortes e tudo mais Mas sei lá velho Eu quero deixar eles mais fortes ainda Entendeu O meu Blaze Ele tá quase level 70 velho Ele tá usando aquele bug de XP lá Esse negócio aqui ó O Eggman Que é muito forte mesmo velho Caraca mano Vocês não tão ligado o quão forte ele é velho Esse negócio aí Ele dobra a experiência dos pokémons velho Muita gente foi falar pro pessoal aí Pros youtubers né Tinha certeza que muita gente é boca aberta aí Que ia falar pros caras mano Pô tem outro Scyther ali O caso que é um Scyther Será que eu pego aqui pra ele Vamos ver se esse daqui é forte Deixa eu jogar o meu Scyther nesse Level 36 já é um level alto Deixa eu jogar aqui Nossa É que o meu tá muito forte velho O meu Scyther Tá um absurdo de forte velho Caraca Que pokémon roubado mano Eu acho que ele mata Mano Se ele tiver level 100 mano E evoluindo pra Scissor Eu acho que ele mata um pokémon boss Um pokémon lendário Tô falando sério Eu acho que Mano Ele é muito forte velho Juro Ele é muito forte velho Você é louco mano Se ele tiver no mesmo level Um pokémon lendário Eu boto Fica que ele mata um pokémon lendário Sabia galera Ele é muito forte Vocês não tão ligado velho Vocês não tão ligado Sabe o que eu posso fazer Em vez de usar o... Mano Eu vou focar E evoluir esse Scyther Eu vou colocar o ovinho no Scyther Vamos ver Deixa eu jogar nesse ar bloco aqui Levo 42 Errei Aí joguei Da unha ataque Olha lá Olha esse ataque Olha esse ataque Vai 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 Aí ele ganhou 3 Ah ele ganhou Pô Não ganhou foi tanto Também não Não foi assim Tanta XP Mas Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo O que tem ali? É um Taurus Nossa Eu achei que era um Tintar Velho Caraca Meu Achei que era um Tintar Achei que era um Tintar Meu Deus do céu Calma 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 Vamos ver se a gente encontra Outro pokémon aqui Calma Ahn Velho Não tem nenhum pokémon bom Para a gente pegar Mano Esses braviários São muito Será que ele não sai Que ele mata um Velho Vamos ver Vamos ver se ele mata Nossa Que o braviário É muito forte O braviário É muito forte Cara Nossa Esse braviário Que tá Hum Nossa Esse braviário Que tá forte Também Filho Esse braviário Que a gente enfrentou Ele tava forte Também Filha da mãe Bem galera Achei Que é um pokémon Muito louco Velho Olha esse pokémon O Igulur Mano Ele parece um pokémon Lendário Olha isso Vamos ver se ele é forte Vamos ver se ele é forte Não tirou nada Caraca Ele tirou metade Do meu timon ali Deixa eu pôr o blazer Vamos ver se ele é forte Nossa ele é bem resistente Caraca Ele é muito resistente Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Vai Sherish Ball Vai Entra Vamos lá galera Deixa esse like Deixa esse like Para ele entrar Na pokémon Vai Entra golurk 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 Boa galera Eu falo para vocês Deixarem o like Que ele entra Eu falo para vocês Deixarem o like Que ele entra E aqui tem outra coisa Caraca Calma Cadê meu Blaze, cara? Aqui Aí, foi, foi, foi Nossa Que deselegância, velho Vai, Water Plus Matou, caraca Matou que veio Veio uma Furball e uma Water Cherish Ball Caraca, velho Essa Pokébola deve ser meio fácil de conseguir, né, velho Caraca, toda hora tá vindo essa Pokébola pra gente Pelo amor de Deus, mano Caraca Pelo amor de Senhor Glorinha, velho Tá, beleza, bom, olha o Kubone, é bonitinho Que bonitinho o Kubone, velho Que bonitinho Caraca, vamos continuar aqui Vamos ver se a gente encontra algum outro Pokémon Daorinha pra gente tentar capturar, né, velho Porque a gente tá com, não A gente tá com bastante Pokémon até, né, velho Mano, eu quero um Golem, eu ia falar pra vocês Nossa, tem um Monix no meio do mar, assim Tipo, numa ilha, velho Tipo assim, a ilha é minha, sai fora, recalcados Aí ele é minha, sai fora Aí ele é minha, ninguém entra e ninguém sai Um Graveler, mano Eu vou tentar pegar esse Graveler, mano Tenta pegar ele, vai Vai, ele é enorme Vamos ver se ele é bom Tipo aí Nossa Caraca, ele arrancou metade da vida da minha coisa Boa, 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 boa Agora vai Pokébola Vai Pokébola, entra Graveler Entra Graveler Entra Graveler Entra Graveler Entra Graveler Não creio Não creio, não creio Calma, 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 calma Ah, velho Tá de sacanagem que a minha cara aqui é você, né, velho Achei que era um Dratini, mano 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 Eu achei que era um Dratini, velho Eu nem comemorei que eu peguei o meu Graveler, mano Eu achei que era um Dratini, velho Eu já ia começar a gritar, velho Nossa, eu já ia começar a berrar aqui, mano Que eu ia tentar pegar um Dratini, eu tinha três Pokébolas, velho Nossa Senhora Pelo amor de Deus, Jesus Cristo, velho Se fosse um Dratini e eu tivesse só três Pokébolas, velho Eu ia ficar bem triste, juro Eu ia ficar bem triste, cara Você não faz ideia quão puto eu iria ficar Se tivesse um Dratini e eu não conseguisse pegar ele, velho Nossa Senhora Eu acho que eu ia gritar tanto Mais tanto Mais tanto, velho Pelo amor Mais bom Vamos ver Acho que não vai ter mais nenhum outro Pokémon por aqui, né, velho Aquele lá eu não curto muito Esse daqui eu não gosto muito dele também É mesmo um Pokémon, mas eu não gosto dele muito Acho ele meio feio, meio sei lá Meio estranho, tá ligado? Não gosto muito Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E, beleza Já sabem Deixa aí o like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal Já saiu hoje Uma meio-dia e meia aí Vai sair daqui três e meia Vai sair outras cinco e meia Ou seis e meia da tarde E vai sair outras oito e meia da noite Então fiquem ligados aqui no canal Que vai sair vários e vários vídeos aí hoje no canal E é nóis, ok? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E que vocês tenham curtido Deixem aqui o like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal E é nóis, ok? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!